Música Click Note acompanha hoje a primeira edição do Beer Ham Madalene Edition, Santo André Renan Leonesta, diretor executivo da Madalena, a empresa responsável pelo evento junto com a Stryk, Martin, meu querido amigo, boa tarde. Que grande evento, hein? Graças a Deus foi um evento muito legal, a aceitação do pessoal, os grupos que vieram correr, juntou família, juntou de tudo no evento, graças a Deus a chuva também deu uma amenizada, não foi aquela coisa torrencial, até ajudou um pouco, tirou um pouco o calor, né? Então, só tenho a agradecer o evento, foi, tá sendo maravilhoso. Foram 5K? Exatamente. 5K? Exatamente. Quantas pessoas envolvidas? Quantos competidores? Mais ou menos 550. O pessoal, na verdade, veio pra curtir. Ninguém veio pra quero ganhar a prova, né? Exatamente. Não foi um evento com formato de competição, primeiro, segundo, com colocações. É um evento familiar, um evento que o pessoal curte desde o iniciante até o corredor profissional. Então, foi uma coisa realmente pra envolver o bairro, envolver a cidade no evento. O pessoal saiu do El Botin, onde ali já degustou um pouquinho da cerveja Madalena. Conta pra gente como é que foi esse percurso. Então, a largada foi no El Botin, o pessoal já desceu as Esmeraldas ali, já pegou sentido pra dar a Vitória Regia e aí foi o circuito dentro do bairro até terminar aqui na Pitangueiras. Aí, alguns pontos de hidratação. Exatamente. Subiram a Figueiras, passaram no Redwood e depois passaram no Fontileone. Foi uma divisão entre duas casas pra não superlotar um ponto só. E aí, ali eles tomavam mais um pouco de cerveja? Exatamente. Na largada foi 200ml, no meio mais 200ml e no final, agora, uma caneca de 500ml cheia, mais a caneca de vidro que é a medalha. Em vez da medalha tradicional, é uma caneca alemã de vidro personalizada pro pessoal guardar de recordação e usar em churrasco, em quem quiser. Lembrando que essa medida, 200ml na abertura, na largada e na hidratação, isso aí, inclusive, é recomendável. Temos toda uma preocupação médica, nutricional. A gente teve apoio de nutricionistas pro evento e a quantidade, inclusive, pro meio da prova, na hidratação, também foi homologada por eles. Eles falaram, é a quantidade certa, isso vai ajudar o corredor a hidratar, não vai desidratar a pessoa. Nós teremos outro, Beer Hum, Madalene Edition, São Caetano, São Bernardo, junto com a Stry Marketing. Vocês? Com certeza. Vamos aguardar aí como vai ser o feedback dessa prova e as outras cidades apoiando o evento. Com certeza, teremos as próximas edições. Legal. E agora, nós estamos aqui no Odital, onde o pessoal vai acompanhar uma banda de rock legal, a família reunida, né, verdade? Pessoas de várias faixas editárias que hoje estão aqui se divertindo na primeira edição do Beer Hum, Madalene Edition, bairro Jardim, em Santo André. Renan, um beijo carinhoso pra toda a diretoria da cerveja Madalena. Eu quero agradecer a todos os envolvidos, a presença de vocês, principalmente, por estar aqui acompanhando com a gente, participando do evento e vamos continuar a festa e aguardar a próxima edição. E tomar a cerveja Madalena nos vários restaurantes do ABC, São Paulo, já estou indo pro Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a nossa cria cerveja Madalena, que é aqui de Santo André, invadindo todo o Brasil. Santo André pro Brasil inteiro e em breve já vamos estar em outros países também. Legal, muito bacana. Vocês vão acompanhar as matérias desse evento incrível, hoje aqui no ABC, nos próximos programas, no Clique Noite. Legal, muito bacana. Legal, muito bacana. Legal, muito bacana. Legenda por Sônia Ruberti